Certo, pessoal, você já deve ter passado por essa situação, por exemplo, eu tenho um e o Windows aqui nessa máquina virtual. Por padrão, ele vai entrar automaticamente no sistema Linux, porque quando eu instalo o Linux, geralmente eu instalo depois do Windows, ele coloca o Linux como padrão, no caso aqui um boot, vou só mexer aqui pra ele parar o contador, mas geralmente, ou pelo menos uma grande parte das vezes, as pessoas precisam entrar no Windows dez e muitas vezes precisa ser o padrão, por quê? Porque trabalho com o Windows dez, por mais que gostem do Linux. Então, se você estiver nessa situação e precisa que o Windows dez ou onze ou qualquer versão do Windows seja padrão, o primeiro passo tá nessa tela aqui, que é descobrir qual é o identificador dele no grub, o grub ou grupo é esse menu aqui que você escolhe o sistema. Pra saber qual é o identificador, basta contar a posição que ele tá começando do zero, ou seja, um boot aqui em cima é zero, embaixo é um, dois, três, quatro. Então, o Windows nessa tela aqui é o quatro. Você faz essa contagem antes de mais nada. Beleza? Depois, entre normalmente no Linux. Vou apertar aqui. Certo, ao entrar na sua distribuição Linux, você vai precisar abrir o terminal. Num boot, eu consigo abrir o terminal apertando em outras versões também é possível fazer dessa forma. Se você não souber como fazer, você pode ir no menu de aplicativos e procurar o terminal. É a aplicação mais fácil de achar do Linux. Abrindo o terminal, vamos colocar as credenciais de administrador. No Linux, basta eu escrever sudo no terminal, apertar enter, ele vai pedir a senha, digite a senha, o cursor não vai se mexer mesmo, tá? Aperta enter. Algumas pessoas se assustam com essa parte porque o cursor não se mexe, mas é normal, tá? Pronto, somos root. Agora, nós somos, em outras palavras, o administrador. O primeiro passo é editar o grub, que é aquele menu. Pra isso, você vai precisar chamar um editor de texto, no umbuto, tem o gedit, se você tiver usando outra distribuição, você pode botar outro editor ou se também tiver o gedit, basta escrever, gedit, espaço e o local, onde tá o grub, que é barra ETC barra default, parece que a pronúncia correta era default, quem manja de inglês me avisa aí, barra dessa forma aqui, aperta enter, ele vai abrir esse bloco aqui de texto, OK? Agora nós vamos procurar essa linha aqui, ó, grub default, não sei qual a pronúncia correta, mas tá como zero, ou seja, ele está indo num bútuo, nós contamos lá e vimos que o Linux, ou melhor, vimos que o Windows é o quatro, então eu modifico de zero para quatro, salvo esse texto, tá? Vou clicar em salvar aqui e não mexo mais nada, fecho o editor de texto, tá pronto? Não tá pronto, eu preciso atualizar o grub. Como é que eu faço isso? Lá no terminal com o meu usuário administrador, eu vou escrever update traço, esse traço igual menos, grub, dessa forma aqui, aperta enter. Prontinho, posso fechar agora o terminal, mesmo que ele dê alguma mensagem, pode fechar e vamos reiniciar pra ver como é que ficou. Prontinho, o Windows dez é o padrão. É isso aí, galera, se o vídeo te ajudou, deixe seu like, compartilhe com os amigos, com as amigas, se inscreva no canal se não fez isso, não vai embora ainda, ao fim desse vídeo tem algumas recomendações. Meu nome é Elias e bem obrigado demais pro sua companhia e também não deixe de visitar o newbeaulas.com.br. Um grande abraço. E aí E aí E aí